Eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus na carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8 1 Timóteo 5, 8, a Palavra de Deus diz Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família negou a fé e é pior do que os que não creem Palavra dura, não é? Sabe, a família é a célula básica da sociedade e da igreja Se a família não está bem, todos os outros relacionamentos, as idealizações, empreendimentos a vida profissional e espiritual, certamente também não estarão Na família, cada um deveria procurar suprir as necessidades do outro A família pode ser considerada um campo de treinamento onde aprendemos a nos relacionar nas outras esferas da vida O grande problema é que, hoje em dia, as pessoas buscam cada vez mais sua própria satisfação e não procuram doar-se para os outros Criamos, então, pequenos mundos pessoais, seletivos, egoístas, individualistas Queremos apenas o que nos beneficia e não estamos dispostos a deixar de lado os nossos próprios interesses principalmente se for em favor dos outros Sabe, o relacionamento do casal é profundamente afetado por esse egoísmo Quando o marido não satisfaz a esposa, ela o deixa ou passa a desprezá-lo dentro da sua própria casa Quando a esposa não satisfaz o marido, ele procura outra que o faça Ao invés da harmonia, estabelece-se ali uma verdadeira batalha no lar com cada um procurando ser vencedor ou, se for conveniente, se transformando em vítima condenando o outro e não contribuindo em nada para uma convivência feliz O egoísmo não é um fruto do espírito O amor ao próximo é um fruto da fé Examine o seu coração hoje Trabalhe para a união da sua família Doe-se de coração Procure amar e suprir as necessidades do seu cônjuge Ame os seus filhos e dê um bom exemplo Amar e cuidar da família é um exercício de fé e de amor Deus quer a paz nas famílias Ele certamente o ajudará e o abençoará nessa sua iniciativa Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez E obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração nesta manhã Nós te louvamos, Pai, te bendizemos neste dia Te agradecemos por esta direção E pedimos, Senhor, para que possamos verdadeiramente Nos doar mais ao nosso cônjuge, Senhor Pai, que nós possamos verdadeiramente viver em prol da Tua palavra Que demonstra de uma maneira clara O cuidado e o amor E a dedicação que devemos ter Para com a nossa família Pai, seja o marido com a esposa A esposa com o marido Seja o pai com os filhos O filho ou a filha com os pais Que tenha verdadeiramente o mesmo intuito, Pai De se doar uns aos outros Para que a família tenha a paz Desejada por Ti Para cada um de nós Que seja assim, Senhor Nós oramos para que seja assim No nome que é sobretudo o nome No nome de Jesus Amém e amém Graças a Deus Amém